Olha ali Olha a minha maceta Tumba! Olha a ardele! Tá forte xinha Porra cavalo Olha se a gente vier por aqui direitos vamos ter um acampamento deles Onde? Aqui olha já Aí? Quando eu morri Evitei este sitio Olha aqui eles, eles estão aqui Bora, bora eles Bora eles, espera ai Deixa-me recuperar a energia Eles não esperam Ai caraca Espera ai É para que é filho da mãe Caralho Digo da vida Eu também não Esse está morto? Toma saúde Cuidiram Ah, esquilo do ca... Matei Uma cabeça de esquilo Este aqui só tem chips Ui está aqui outro O Tavo gosta de trepar a casa Como é que ele me deu o dano? Dá-lhe, dá-lhe Vai no chão Está vivo ainda Está vivo ainda Agora está a morto Fishimado Oh puto, vai estar estas cenas boedas estranhas das raquetes, maluco. Das raquetes? Os dinamites, puto! Dinamite! Dinamite! Dentro! Isto é dinamite? A cena das raquetes, sabe o que isto tem? Chips? Bem, isto aqui é uma mina. Isto é uma mina de doura, puto. Vou ver o que é. Aqui... O gajo está aqui com a raquetes dentro. Mas estavam cá mais. O que? Aqui mais raquetes. Puto! O gajo está aqui com a raquetes. Olha onde é que o gajo tem uma garrafa, meu. Aqui. Estás a ver aquilo que eu estou a ver. Uma garrafa? Uma garrafa no... No... Puto, olha aqui. Olha aqui uma entrada. Esta entrada é a que eu falava. Outro. Ai meu Deus que eu ia caindo. Olha este puto. Ai é que nojo puto. Olha só maluco. Olha contra um passageiro. Ok. Mas olha aí o estômago dele. Cheio de boas de ténis. O gajo está cheio de bolas de ténis por toda. Olha eu quero é o clote. Porque o clote lá em baixo dá muito jeito. E isto está cheio de... Deixa eu ver se o gajo dá-me dinheiro. Dá-me dinheiro ao armist. O que me apanhei? Onde é que viste do passageiro? Foi... Para aqui. Não sei se foi este ou se foi este. Apareci-me numa das casas de passageiro. Abriu uma coisa. Então este são quem? Se não são passageiros são quem? Já catavam na ilha? São desertores. Desertores? Sim. Ele aqui. Oi? Oi? Acho que me china... Acho que me china... Eu acho que me china... Nos chumos dele. Bora subir, bora subir. Sobe para a cabana. Não sobe. Não sobe. Não sobe. Não sobe. Não sobe. Deixei a seta frouxa. Força. Estão debaixo de ti. Está ali outro. Está a arder. Olha a seta. Olha estão os dois a arder. Uma seta para os dois a arder. Ia puto deste lá tem bués. Quatro, cinco, seis. Sete. Mas a gente ainda está a vir. Olha onde é a condição. Olha ali. Olha ali uma seta. Tumba. Olha a arder. Ia ia. Está forte xinha. Está vivo. Toma acertei também um. Estás forte. Quero acertar no grande alho. É que eu estou a chorar. Olha ai. Eu estou a cair. Está mesmo no centro. Estão a falhar. Vejo. Acertei-lhe. Fugiu. Numéricas. Dois. Estás forte. Estás forte. Estás forte. Vou pegar fogar as árvores. Bora, não vale a pena continuar aqui. Só foi mesmo mais fioba brincadeira. Olha mas temos que ir àquele buraco. Mete um cursor. Vamos a casa. Mete um cursor. Onde é que há o buraco? Estou a procura do buraco? Está aqui. Mas a casa é para aqui puto. Então? Vou ter aqui um buraco. Um cursor. Um marcador. Mete a cor... Vermelho. Bora. Tem um buraco. Um... Alô, Vera. Olha. Olha. Tem aqui um buraco. É o teu acampamento puto. Ai puto. Que barulhão é? Dá-lhe, 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 dá-lhe. Onde está? Aqui. Já dá mãe. Puto, já tinha ouvido falar disto. Do que? Desta, desta coisa. Qual coisa? Não estou a vê-los a correr para todo lado não. Não está aqui mais ninguém. Tem calma. Isto é a vila do Quote. É? É. E... Sem burras. Quantos Quotes sei que se pode apanhar? Porra. Eu estou a apanhar o máximo que eu posso. Tem aqui um. Tem aqui um. Tenho 100. Eu não tenho mais. Ih, mas tem um gajo com item. Caraças. Ah, isto é o de noção. Bora. Atrás. Ai, nossa. Desculpe de me acertar. Plot. Olha, tem aqui lama. Com o Flarm. Estou todo cagado. É sangue e lama. E barro. Nossa, é doido. É doido. É doido isto. Estou parecendo uma galinha. Estas gaminhas não saltam. Não. As gaminhas não saltam. Estão, não é? Não, andam. Só. Estão. 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 chegando perto de a terra. Está a casa. Veja, sei lá. Está todo lagado. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Porra, não fica longe, a nossa casa. Tem... Tem... Tem bateria. Tem 100 bateria? Sim, estou sem energia. Olha o cockpit. Como é que o cockpit foi ali parar, sendo que a parte traseira está ali? Não faz sentido nenhum, meu. Como é que aquilo andou tanto? Olha a outra vila. Já tínhamos visto esta? É, saímos ao lado do nosso. Os gás são nojentos. Ah, ok. A estar à vila dos quadras. Ah, dizia. Que é aquela que ainda temos que explorar porque não exploramos. Do lado esquerdo. Ya. Mas vais ficar para o próximo episódio. E mesmo assim, acho que lá mais para dentro ainda... Ah, ainda não viste nada. Temos... Não vou dizer. Vou deixar que te descubras. Vamos. Vamos. Bebe uma coisa qualquer. Puta, são 3 lagartos. Tipo... Lagartos aqui. Se calhar fio. Estavam frescos. Estavam. Estavam frescos. Puta, a imagem parece fresca. Mas eles estão estragados. Nossa queijinha. Chegamos. Deixa-me por aqui mais uma cabeça. Nossa base. Com duas árvores. Como é que eu não tenho cabeças? Oh, não tenho sementes. Eu tenho sementes. Olha. Já tinha aqui o colecionador de resina. A funfar. Fizeste na outra árvore também? Não, não dava para pôr. Não, não dava para pôr. Havia um que era de rochas. Mas um era de rochas. Porquê que não dá para meter nada? Mete vai os teus pautos, o resto. Porquê que não dá para meter nada? Pelo menos as rochas devia dar. Não há nenhum que tenha para meter. Uai. Teste o que? Ah, espera. Dá para pôr. Só estou a pôr aquele aqui. É. Ah, este não tem stick. Acho que não tem mais rochas. Ah, este não tem stick. Ah, este não tem stick. Acho que não tem mais rochas. Estes por... Eu sei nem que estas por do lado. Acho eu. Este não está feito ainda. Basta ainda tem sticks. Pô, mas está aqui 6 de 8. Pois, há aqui um que não está pecs. Mais pedras. Como as pedras fazem spawn aqui? Está aqui apanha um stick. Mete as cabeças. Puto, não tinha. Bás estranhas o que? Não tinha cabeças. O resto é por checoço. É. Ah, não tem mais sticks aqui? Já não spawn as sticks? O que é isto? Sério? O que é? A gente não está spawn as sticks. Neste lado. Acabou. Pedra é o que não falta.